Música Toda vez que falo o telefone eu penso que é você Toda noite de um sonho eu penso em te escrever Escrever uma carta definitiva que não tem alternativa pra quem lê Te chamar de carta fora do baralho, descartar, embaralhar você E fazer você voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo, era motivo pra mais Era perfeita a simetria Éramos duas metades iguais Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo, era motivo pra mais Aumenta perfeita a simetria Éramos duas metades iguais E o maior defeito talvez seja a perfeição Tuas virtudes talvez não tenham solução Então pega o telefone ou avião Deixa de lado os compromissos marcados Perdoa o que puder ser perdoado Esquece o que não tiver perdão E vamos voltar Aquele lugar Vamos voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo, era motivo pra tudo, era motivo pra mais Era perfeita a simetria Éramos duas metades iguais Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo, era motivo pra tudo, era motivo pra mais Era perfeita a simetria Éramos duas metades iguais E 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 vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo, era motivo pra tudo, era motivo pra mais Era perfeita a simetria Éramos duas metades iguais Um tempo em que nada nos dividia Éramos duas metades iguais Alogueто que ouvem ELLE